e os tipos de questões isso aqui é importante a gente vai treinar alguns, não todos só a parte mais de vocabulário a gente vai treinar hoje aí tem vocabulário, compressão de texto gramática e compressão adjetivo o que a gente vê em vocabulário? que tipo de questão que cai? vocabulário, a gente vai ver leitura de Kandi tanto apareceu Hiragana e aí você tem que escolher o Kandi ou apareceu o Kandi, você tem que escolher a leitura desse Kandi a gente vai ver a ortografia então aparece um Kandi e aí você tem que saber se vai estar certo se vai estar certinho aquilo ali palavras definidas pelo contexto então tem lá uma palavrinha e você tem que entender o contexto que ela é usada e palavras com significados similares conseguir identificar a diferença onde cada coisa é usada isso bem, aí a parte de gramática tem um termo que preenche a lacuna isso é o que mais tem, né tem que colocar qual que é só que nesse caso de gramática pode ser uma partícula, um verbo o tempo verbal, essas coisas ou uma conjunção aí tem reordenar os termos da sentença pra ver qual que é o termo correto em cada pedacinho a gente vai mostrar tem lacunas no texto também tem que ver qual que é a palavra que entra naquela parte do texto e a compreensão de texto, como é que fica? que fica, então, compreensão de texto curto então não vai aparecer um texto enorme de Enem compreensão de texto médio e encontrar informações no texto então, né, esses textos você tem principalmente pegar a ideia principal o que ele tá, né, o autor quer dizer com aquele texto e esses de Encontrar Informação é quando ele te pede, tipo ah, tem um panfleto e aí você tem que encontrar a informação lá dentro isso muito bem e por último tem o Listening, né a impressão adjetiva esse é bem variado assim, os tipos quer dizer, variado não às vezes ele pede pra o que que a pessoa foi fazer e aí tem uma imagem tem alternativas com uma imagem cada então tem quatro imagenzinhas você tem que marcar qual que é correto, né tipo, ah, eu quero comprar um uma garrafa, né garrafa não uma flor ah, que tipo de flor? ah, eu quero uma que seja grande ou azul, sei lá não, azul não existe azul vermelha enfim aí tem todas as imagens lá ah, então é esse aqui ah, beleza vamos escolher esse aí você tem que anotar qual que é azul lá porque não tem cor na testa, né é verdade eu já tava lembrando da prova colorida é tipo, implantando memória falsa que é o vírus é mas é esse tipo de informação, né eu falo assim ah, é grande ou pequeno é largo né e aí tem as imagens ou às vezes tem uma única imagem pra questão aí você tem que ouvir as respostas e anotar qual que é e ou não tem nenhuma imagem tem um diálogo lá aí você ouve as as alternativas, né ah, alternativa 1 a resposta então é tal, tal, tal mas tem que lembrar de todas tem um espaço pra você anotar é terrível essa parte ainda mais pra quem tem problemas de memória tem que ser rápido assim tipo, ah, essa aqui é a certa pronto aí, nossa às vezes quando você não entendia nada eu não entendia nada eu fiquei ah aí eu na última eu olhava a pessoa assim do meu lado aqui aí ele ficava olhando assim a reação da galera falou a 3 o pessoal começou a balançar a cabeça assim ah, é a 3 então isso é, exato olha, já passou a estratégia estratégia de cola errada é não, mas acontece porque tem às vezes tem uns diálogos que você fala nossa, você perde o fio da meada e já perdeu a resposta a questão às vezes uma palavra chave tem professor de prova que acaba falando isso o fiscal, né fiscal de prova que ele tá ouvindo assim porque o fiscal ele fala japonês, né então ele sabe assim aí ele fica ouvindo assim aí ele ouve uma aqui tá certa assim aí ele sem querer faz um sério fiquem de olho no fiscal não fica não presta atenção na prova fica olhando no fiscal assim, opa aí ele não faz nada ele coça o nariz assim você fica esperando, né